Boa tarde, internautas e leitores do Estadão e da TV Estadão. Nós estamos aqui num programa especial sobre o plebiscito a respeito da separação, da possível separação da exposta. Eu sou Roberto Lamerinhas, editor de Internacional, estou aqui para conversar sobre esse tema com o professor Marcos Vinícius Freitas, que é professor de Direito e Relações Internacionais da Fundação Armandova, estenteado a FAAP em São Paulo. Boa tarde, professor. Como vai? Tudo muito tranquilo. Bom, nós estamos vendo, neste processo de tentativa de secessão da Escócia, na verdade, mais um movimento separatista que ganha força na Europa. Até que ponto o senhor acredita que essa reivindicação de independência pode contaminar outras regiões europeias? Essa história e essa ideia vem desde 1945, quando se ficou mais claro o princípio da autodeterminação dos povos, que os povos deveriam ter os seus próprios governos, que eles deveriam se constituir em nações, ter a sua própria autoridade governamental. Agora, alguns desses países decidiram, por razões históricas e por motivos históricos, permanecer unidos dentro de determinadas bandeiras, como é o caso dos catalões na Espanha, você tem também a questão da Córcega na França, você tem a questão de Flandres na Bélgica, então, dos Flamengos na Bélgica. Então, isso é um grupo de populações, de povos que existem dentro dos estados que têm algumas características diferentes. Agora, este plebiscito, ele altera um pouco dessa equação, porque, depois de muito tempo, é a primeira vez que se faz um questionamento efetivo a uma população se ela quer continuar permanecendo, continuar pertencendo a um determinado Estado, ou se eles preferem ter aí aplicada a sua autodeterminação e se tornarem independentes. Professor, do ponto de vista político, a gente tem visto até a campanha pelo SIM, pela independência da Escócia, ela tem apregoado que o seu desejo de independência advém da má gestão que Londres tem feito das políticas públicas na Escócia. O senhor acredita que um governo que é submetido, no caso, o governo da Inglaterra ou da Grã-Bretanha, que é submetido a esse processo de escrutínio de uma região, ele pode sair desgastado desse processo todo? Ele sai, ele sai. E eu digo que é o seguinte, é como se você tivesse tirado o gelo da garrafa e ele não consegue voltar mais. Por quê? Mesmo que a resposta do plebiscito seja não, a situação na Inglaterra terá de mudar. Até o ex-primeiro-ministro Gordon Brown já disse que se vê uma devolução maior de poderes para a Escócia. Então, o Reino Unido, como nós conhecemos hoje como uma estrutura mais centralizada, com certeza vai se flexibilizar. Semelhante até, como eles têm mencionado, a uma federação. Deixa de ser um Estado tão unitário como é atualmente e passa a ser mais aí uma federação. semelhante ao que acontece no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, quer se transferir para a Escócia maiores poderes, deixando uma grande parte também da administração na área de defesa e de relações internacionais com Westminster, com a Grã-Bretanha. Esse será, provavelmente, o desenho que vai acontecer depois do plebiscito. O senhor vê, por exemplo, nesse processo, outros processos semelhantes que estão ocorrendo nesse momento na Europa, mas nesse processo específico, uma consequência das políticas de austeridade, de corte de benefícios sociais que a Grã-Bretanha vem promovendo há algumas décadas, acho que desde a época de Margaret Thatcher, o senhor acha que essa redução dos benefícios sociais do Estado acabam sendo sentidas mais fortemente em regiões que não são as principais desses grandes conglomerados, desses grandes blocos de países? A perspectiva está corretíssima. Se nós pensarmos, depois da crise do euro, houve aí uma divisão na Europa com relação ao que deveria ser feito. A Alemanha prega austeridade forte e você tem a França dizendo, espera aí, não tão austero assim, precisamos de um Estado presente. Só que o que tem que ser provado ao longo da história recente é que as medidas de austeridade elas criaram nos países um grande desencontro social, brigas internas, uma questão de revolução social não tão grande, mas que de fato opõe essas medidas. A Inglaterra foi a que utilizou e seguiu mais pesadamente a cartilha da austeridade. E a razão para você ter essa desconfiança neste momento é que a preocupação justamente da população escocesa quanto se essas medidas de austeridade deverão se intensificar no futuro. Por quê? É interessante pensar que o perfil ideológico do povo escoceso é um perfil mais à esquerda. Eles são mais socialdemocratas, mais socialistas e eles preveem uma participação maior do Estado. Por quê? Tem um número de aposentados grandes, uma dependência do sistema de seguridade social, de saúde pública. Então, a preocupação que eventualmente o Westminster, o parlamento mais liberal poderia cortar custos, já semelhantemente ao que foi feito em 1979, quando a primeira ministra era Maria Tátia, essa é uma das preocupações. Então, o que a gente tem observado é que uma diferença interessante que acontece é que a população escocesa se sente muito mais preocupada quando o Partido Conservador está no governo e não quando o Partido Trabalhista. Ainda falando de Grã-Bretanha, o senhor acredita que esse processo escocês pode se espalhar pelos outros países, como para Gales, por exemplo, a Irlanda do Norte, que é uma região bastante conturbada por si? Eu não acredito. Na questão do país de Gales, eu não acredito porque o país em si não teria viabilidade econômica de se tornar independente, como a Escócia tem, em razão da existência do petróleo no Mar do Norte. Na Irlanda do Norte, qualquer movimentação que fosse feita seria necessariamente de uma aproximação com a Irlanda, com o resto da ilha, não de uma independência de se tornar e se transformar num novo Estado. Agora, o que a gente observa é que tem retornado uma grande parte de poder, de devolução do poder, até mesmo para a própria Irlanda do Norte, que hoje em dia já tem um primeiro-ministro, um vice-primeiro-ministro e cuida de uma grande parte dos seus assuntos internos. Agora, toda a questão passa a ser a viabilidade econômica de existência dessas regiões como países independentes. Hoje em dia, um dos grandes motivos que tem levado a essa discussão é o fato de a Escócia ter petróleo. Agora, é aquela típica medida que você tem que tomar muito cuidado, porque hoje o preço do barril está a 100 dólares. Essa não é a garantia de que daqui a três anos ele vai continuar nesse preço. E a gente tem observado que o barril do petróleo já teve a 150, 140 e tem machado. E com a existência de possíveis substitutos, como óleo de xisto, tudo isso prejudica o preço do petróleo. Então, querer viabilizar o Estado baseado somente numa riqueza natural é um elemento complicador. Então, ressona dentro da Grã-Bretanha? ressona, mas não de uma maneira tão intensa como essa possibilidade que tem na Escócia atualmente. Mas, na Escócia, a questão do nacionalismo, ela estaria mais arraigada do que em outras regiões separatistas da Europa? Até mesmo por essa rivalidade com a Inglaterra, com esse desejo de se autogovernar. O senhor acredita nisso? Um amigo meu me disse que o fato de você ter dois times de futebol, a Escócia e a Inglaterra e os dois jogarem um contra o outro, já é um elemento de afirmação de nacionalidade. Agora, existe essa observação de que os povos se sentem mais fortes, eles têm características comuns, mas o que é interessante é que a Escócia também, nos últimos 300 anos, e não devemos nos esquecer que eles compartilham a mesma ilha há centenas, milhares de anos, eles compartilham a mesma ilha. Agora, nesses 300 anos, a Escócia e a Inglaterra têm uma história comum. Se você pegar a nota de 20 libras, de um lado você tem a Rainha Elizabeth, que é a nota que é de maior circulação no Reino Unido, se você pegar a nota de 20 libras, de um lado você tem a Rainha Elizabeth, do outro lado tem a Adam Smith, que é o pai do liberalismo e que é escocês. Então, a cultura dos dois está muito próxima, na guerra eles lutaram juntos. Então, existe essa possibilidade de manifestações de nacionalidade? Sempre existe. Porque você é criado como escocês, com costumes escoceses, você acostuma dentro de um determinado cenário. Agora, isto não é necessariamente razão para você querer completamente distanciar-se política e economicamente de um país, de uma situação que tem dado muito certo na história da humanidade. A história tem sido cíclica, não é, professor? Durante um bom tempo, o movimento que se via não só na Europa, mas em outras partes do mundo, era exatamente uma convergência, no sentido de derrubar fronteiras. O fato de, neste momento, a gente ter algumas regiões querendo reerguer essas barreiras, ele significa o que, exatamente? Nós estamos entrando numa onda de globalização menos intensa, seria isso? A Margaret Thatcher dizia que você tem que pensar global e agir local. Essa era uma das grandes tônicas que ela sempre falava. E a gente observa que existe, nos últimos tempos, com a questão da globalização, também uma reafirmação dos nacionalismos. E essa reafirmação dos nacionalismos, ela acontece para que as nacionalidades e as identidades nacionais não se percam. E é interessante que, dentro de um cenário como a União Europeia, isto se torna ainda mais forte. Porque, como você tem 28 estados dentro da União Europeia, cada um reafirmando a sua nacionalidade, nada melhor do que, dentro desse cenário, você reconhecer também outras nacionalidades que existem. Agora, o problema todo passa a ser um problema administrativo. Porque se a Escócia vira um país independente, se o país básico se torna independente, se tem autos, se torna independente da Escócia, nós estamos falando aí de quatro, cinco estados que terão aí de enfrentar um processo de entrada na União Europeia, se há recursos suficientes. Tem o próprio custo da formação do arcabouço burocrático. O próprio arcabouço burocrático do Estado, representações diplomáticas, como é que vai ficar a questão de segurança, como é que vai ficar a questão de fronteira. Você vai precisar de visto para entrar na Escócia? Você vai precisar trocar a moeda para entrar na Escócia? Agora, o Fáclav Káos, que fez a questão da separação da Tchá-Kozlová, que ele disse que é muito fácil criar um país. Não foi tão democrático, porque não foi da mesma forma como se utilizou, se está utilizando nessa questão escocesa. Mas criar um país até pode ser relativamente fácil. O problema é o custo que isso vai ter. E se o país é viável economicamente, sozinho e isolado, para não ficar na dependência dos outros países da região? Na questão da Tchá-Kozlová, que a senhora acaba de citar, teve um processo de separação que parece ter sido menos traumático até do que o processo que está se desenrolando agora. Isso mesmo. Porque eles tinham sido, me perdoe, me corrija se eu estiver errado, mas eles tinham sido unidos, eles estavam juntos por uma determinação externa. Então, você tinha dois Estados ali que tinham identidades parecidas, eram semelhantes, e estavam juntos. Mas eles acabaram se separando num processo mais suave, porque eles já tinham, talvez, esse arcabouço burocrático ou não? Sim. A perspectiva está certa. Eles não foram um elemento aglutinador, mas também nem no caso da Inglaterra com a Escócia foi uma coisa natural. Eles perderam aqui no Panamá, tiveram um problema, e aí eles decidem fazer a união. Agora, o que a gente observou na questão da Tchá-Kozlováquia é que foi algo decidido, separou-se, e aí surgiram dois Estados, Eslováquia e República Tcheca. Agora, foi um processo tranquilo, mas não tão democrático, porque não foi perguntado para a população se ela queria permanecer junta ou não. Nesse caso, está sendo perguntado. Então, aí existe uma manifestação até da maior democracia que você tem ali sendo aplicada nessa situação. Agora, são situações diferentes, historicamente diferentes, mas o que eu uso aqui é para dizer é que a criação de um Estado não é um negócio complicado, o problema é a sustentabilidade desse Estado no longo prazo. A Iugoslávia, por exemplo, ela se desintegrou em vários Estados menores e tal. Alguns se tornaram mais viáveis do que outros. Isso. E o problema que você observa ali na Iugoslávia é que o Brasil, até hoje, se eu não me ainda não reconhece o Kosovo, mas você tem ali um processo de separação extremamente sanguinário. Houve uma quantidade enorme de mortes, pessoas que foram sacrificadas. Então, a gente observa que essa busca da autodeterminação, ela pode ser pacífica ou ela pode ser por meio de armas. E aí entra aquele processo de limpeza racial dos Estados que a gente observou o que aconteceu lá e que foi uma situação lamentável e uma mancha na história recente da Europa. A gente viu nos últimos dias, ainda na esteira da campanha escocesa pela independência, o acerramento exatamente na Cataluña, dessa aspiração autonômica. A gente, nós vimos nos últimos anos aí um processo de, não de empobrecimento, mas de redução da capacidade de crescimento da Espanha em razão da crise europeia. No caso da Cataluña, por exemplo, tem um setor de serviço muito forte, que é a marca da sua economia. O senhor acha que a Cataluña seria um país viável, por exemplo, na Península Ibérica? Nós não podemos pensar na formação de Estados baseado em momentos de recessão econômica. Por quê? Mas é quando eles mais se manifestam. É quando eles se manifestam. Se nós olharmos a Espanha, até recentemente, estava com uma taxa de desemprego na juventude de 50%, o que é uma geração sacrificada. Então, quando a gente analisa essa questão, claro, é aí que aflora o sentimento. Se você pensar e lembrar da história, por que o Império Soviético caiu? Não é porque as pessoas queriam reforma política, elas queriam reforma econômica. E quando o Gorbachev foi lançar, ele faz primeiro a reforma política. A pessoa não quer pensar em política. O axioma carvalho, né? É economia estúpida. É, ele tem que ir primeiro na economia. Agora, quando a gente olha para a Espanha, o próprio retrato da Espanha é que sempre foi uma junção em determinado momento histórico, que preservou identidades. Agora, no momento de crise, a Espanha ainda ficar menor, considerando que tem a possibilidade ali na Cataluña econômica, seria prejudicial para toda a Espanha. Claro que algumas coisas hoje podem ser lucrativas. Daqui a cinco anos, nós não temos essa garantia. É por essa razão que o marco federativo, ele permite isso, essa transferência de renda em momentos em que determinado Estado está ruim e outro está melhor. É o que a gente compara. Por exemplo, se você pegar o modelo federativo dos Estados Unidos, você tem estados pobres. A gente tem estados pobres e tem estados muito ricos e que, de alguma forma, se balanceiam para que o país inteiro consiga progredir. Esse é o modelo federativo. Então, o medo de você transformar aí uma possibilidade econômica em transformar e criar efetivamente o Estado a partir disso é problemático. Professor, como é que o senhor vê, em meio a essa agitação na Ilha da Grã-Bretanha, o quanto se torna evidente, o quanto se torna mais destacada a diferença entre os vários Estados, a diferença cultural, econômica, política entre os vários Estados da União Europeia. Quer dizer, a União Europeia é uma entidade que junta a economia da Alemanha e a da Grécia. Então, você tem uma heterogeneidade muito grande desses Estados. Isso, o senhor acredita que, em algum momento, isso pode abalar um pouco a confiança que os próprios europeus têm, na União Europeia, o crescimento dos eurocéticos, etc.? O que eu acredito que acontece na Europa é que você tem, hoje em dia, uma falta muito grande de lideranças. E esse é um problema mundial. Enfrentar nos Estados Unidos, com uma liderança fraca, enfrentar no mundo inteiro uma ausência de lideranças fortes. Nós não sabemos o motivo histórico, mas os partidos políticos e a própria sociedade não têm produzido líderes. Agora, a beleza do modelo europeu é que ela tem, ela é baseada em dois princípios. E a própria União Europeia reconhece que vai existir, que existe dentro do seu arcabouço países desenvolvidos, países mais ricos e países mais pobres. Quando Portugal e Espanha entraram na União Europeia, eles eram, sem dúvida, Portugal, Espanha e Grécia não eram países que apresentavam o mesmo nível de desenvolvimento da França e da Alemanha. E o que os europeus fizeram? E qual foi a decisão política que eles adotaram? Para os países menos desenvolvidos, políticas de convergência. Dá dinheiro, empresta dinheiro, constrói infraestrutura. Convergência no sentido de alcançar o nível de desenvolvimento que era necessário, para que eles pudessem igualar economicamente o nível econômico dos países mais ricos. Não necessariamente que eles vão estar no mesmo PIB, mas vão estar no mesmo índice de desenvolvimento humano. Então, essa é a ideia, a convergência. E para os países que já têm uma capacidade econômica maior, já estão no nível mais alto de desenvolvimento, políticas de competitividade. Então, o que a Europa fez? O que a União Europeia tem feito? Convergência para quem está menos desenvolvido e competitividade para quem é mais desenvolvido. Esse é um dos objetivos da União Europeia nos últimos anos. Agora, passa aí por um problema enorme de liderança. Passa também pelo fato de que a crise do euro afetou muito e fez reconhecer que havia uma concentração muito grande de poder em Bruxelas, que não estava, de fato, ajudando a recuperação econômica dos países. Professor, a gente estava falando de liderança e até, nesse caso escocese, a gente lembra que os líderes dos três principais partidos britânicos correram para a Escócia para tentar reverter um crescimento da votação em favor da separação. E eles estavam tendo muita dificuldade de convencer a população escocesa dessas teses. O Gordon Brown chegou a pedir aos escoceses que tivessem paciência, porque o governo que estava ali, que é o governo do partido dele, não vai estar ali para sempre. Quer dizer, é quase um reconhecimento da sua própria incapacidade, ou da incapacidade do seu grupo de manter a união, manter a região unida. Quem o senhor vê hoje como o grande líder europeu? Quem é o líder de destaque hoje na Europa? Talvez a Angela Merkel? No caso, é a única que nós temos. Foi interessante, porque este episódio mostrou três coisas, aliás, duas coisas, basicamente. Primeiro, que existe uma crise no sistema de representatividade. Isso é também uma coisa universal. Da mesma maneira que nós temos o programa de liderança, existe uma crise de representatividade. O David Cameron, quando foi agora na Escócia falar isso, ele falou para os escoceses o seguinte, não votem amanhã pelo sim, por causa do meu governo. Porque eu daqui a três anos, cinco anos, dez anos, não estou mais aqui, mas o Estado permanece e essa é uma medida de longo prazo. Porque para reverter isso, o que seria necessário? Quantos anos seriam necessários e qual seria o custo disso? Então, ele teve essa humildade de reconhecer, olha, se o problema é comigo, por favor, não vote pensando que o problema é comigo, porque eu daqui a pouco saio. Agora, tem um impacto interessante quando a gente olha até para a própria política britânica. O Partido Trabalhista perde 40 lugares dentro do Parlamento. E para o Partido Trabalhista perder 40 cadeiras com a ausência da Escócia e essa diferença liberal que você tem dentro da Inglaterra, o Partido Trabalhista fica fora do governo durante anos. Então, existe até a preocupação do Milliman com relação àquilo que vai acontecer com o seu próprio partido. Porque sem a Escócia, o partido perde um grande pé e uma grande concentração de bancada. Agora, quem é o líder europeu hoje em dia? Não sei. Nós temos aí a Angela Merkel, que tem tido uma história, mas sem nenhum carisma. O novo primeiro-ministro da Itália parece, parece, vem com aquela onda de novidade, um jovem que pode, eventualmente, ter aí uma participação mais importante no desenho da Europa, mas enfrenta todos os problemas do sistema político italiano, que representa aí alguns desafios ainda para ele vencer. Agora, não temos observado na Europa o surgimento de uma grande liderança europeia. O François Hollande, nesse sentido, como é que o senhor o vê? A França teve presidentes com discurso forte, governos, presidentes de primeiros ministros nos últimos anos, de discursos fortes, mas de decisões não tão fortes. Talvez o último grande líder francês tenha sido François Mitterrand. E aí passou por uma fase de Sarkozy, enfim, líderes que são muito questionados dentro do próprio país. O Hollande, como é que o senhor vê nesse processo? Bem, o Hollande, ele foi uma... A França é um país muito interessante do ponto de vista político, porque na França tudo é sempre 50-50. É 50% a favor, 50% contra. O Hollande veio naquela oposição ao Sarkozy, que o pessoal estava cansado, porque era um presidente muito pirotécnico para a França, se esperava algo mais contido e o Sarkozy era muito pirotécnico. Agora, o Hollande não tem carisma, tem uma história pessoal complicadíssima, já está na terceira mulher, que para a França não tem nenhum problema, mas de repente o Francisco começou a reparar nesse tipo de assunto. Talvez a primeira mulher dele fosse mais carismática. Do que ele, né? A segunda mulher era muito mais carismática do que ele. Agora, ele também tem um problema grave, que as políticas que ele implementou não têm dado certo. Resultado, a popularidade dele é baixíssima. O que leva, certamente, a crer que na próxima eleição, que vai acontecer na França, os socialistas saem do governo. Mas o Hollande, ele assume não porque ele era o candidato da vez, o candidato que seria o ideal naquele momento era o Dominique Strauss-Kahn, que era o diretor-geral do Fundo Monetário Internacional e que teve aquele problema em Nova Iorque, da questão do estupro, tudo isso. Mas ele seria o candidato que teria muito mais carisma e que poderia, de fato, representar uma nova liderança na Europa. Bom, professor, nós estamos aqui chegando ao fim da nossa conversa. Eu agradeço muito sua presença. Contamos com você e com o senhor para, nas próximas oportunidades, aqui para debater política internacional conosco aqui na TV Estadão. Nós lembramos que voltaremos ainda nesta quinta-feira, às 18 horas, com mais um bate-papo sobre esse processo da votação sobre a independência da Escócia. Nós conversamos com o professor Marcos Vinícius Freitas, que é professor de Direito e Relações Internacionais da FAAP. Nós voltaremos mais tarde, às seis horas, com o programa especial sobre a independência da Escócia. da Escócia. Até logo. Tchau.